Sexta-feira, dia de você saber o que é bom de assistir, de curtir no final de semana, eventualmente de ler, que aqui é um programa muito refinado. E o Rogério Ortega vai me ajudar com essas dicas sempre. E ele também está convidado a participar em outros dias da semana, quando tiver aí um tema de cultura que se imponha. Boa noite, Rogério. Bem-vindo. Boa noite, Felipe. Muito obrigado. É um prazer participar. Boa noite ao pessoal, aos espectadores do Papo Antagonista, turma do chat. É um prazer participar pela primeira vez na sua gestão. Grande sucesso, nós desejamos, já está se refletindo o grande sucesso nesta primeira semana de Papo Antagonista com a volta de Felipe Moura Brasil. E a ideia da gente, né, Felipe, é dar sugestões de cultura que não são as que vocês vão ver na agenda cultural habitual dos grandes veículos, dos grandes sites por aí. Sempre coisas que o Felipe viu, ou leu, ou assistiu, eu li, gostei, e a gente vem aqui para recomendar isso para vocês no fim de semana. Então a gente não tem amarras com nenhuma agenda, a gente vai trazer aqui o que a gente gosta. Vocês podem até odiar, mas saibam que aqui não tem jabá, não tem ninguém pagando para a gente dar as dicas que a gente vai dar. Inclusive, eu estou muito pop nessa semana assistindo a série pop. Mas qual é a primeira dica que você vai dar? Você em primeiro lugar aqui, Rogério, diga. Já que você está falando em série, eu trouxe duas dicas hoje, uma de série e a outra de livro para vocês no fim de semana. A dica de série que eu quero dar é uma série humorística americana chamada Barry. Está no Netflix, tem quatro temporadas e os episódios são todos curtinhos, tem entre 25 e 35 minutos. Quem faz Barry, quem escreve e protagoniza, é um cara chamado Bill Hader, que é um comediante americano, trabalhou muito tempo no Saturday Night Live como ator e roteirista, e fez bastante sucesso com essa série também. A premissa de Barry é que é um matador de aluguel de Cleveland, se não me engano, nos Estados Unidos, que recebe uma missão para matar um ator, se infiltra num grupo de teatro na Califórnia, em Los Angeles, e começa a gostar da coisa. E aí ele acaba virando ator. Só que ele não consegue, ao mesmo tempo, se livrar dos compromissos do passado dele como pistoleiro, como matador de aluguel. Então, o humor da série vem disso. Qual é o nome da série, só para registrar bem? Barry. Barry, B-A-R-R-Y. B-A-R-R-Y, exato. Muito legal esse tipo de trama. Ele se infiltra e aí ele descobre. É, primeiro ele se infiltra na profissão dele, de assassino de aluguel. E aí ele começa a gostar da coisa e começa a virar ator. Só que, enfim, as situações todas da série vem do fato de ele não conseguir apagar o passado dele como matador. Então, no fim, fica uma coisa engraçada, porque você vê que o mundo de Hollywood, etc., e tal, pode ser uma coisa tão perigosa quanto dos, pelo menos na série, quanto dos pistoleiros de aluguel. Legal. Então é isso. É bem interessante. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu, nessa semana de muito trabalho, com os preparativos e o começo desse programa, além dos outros trabalhos que eu faço, passei de resfriado, comecei a ver uma série mais pop daquela descansada no final do dia. E eu estou assistindo a Manifest, que é, não sei se o pessoal do chat aí vai comentar, que já viu, etc., que é uma série em que dois ali da família protagonista, um irmão e uma irmã, eles estão voltando para os Estados Unidos de férias da família na Jamaica. Eles acabam escolhendo pegar o avião seguinte ao da família e esse avião que eles pegam, eles decolam da Jamaica e eles pousam nos Estados Unidos, mas eles chegam cinco anos depois. Então a família foi no avião anterior, chegou no dia seguinte, normalmente, e eles sumiram e só chegaram, junto com todos os outros passageiros do mesmo voo, é cinco anos depois, quando todo mundo ali nos Estados Unidos, todo mundo no mundo inteiro, achava que aquele avião tinha desaparecido, ninguém nunca tinha encontrado aquele avião, de repente aquele avião volta, e as pessoas viveram o luto ali, seja quanto tempo dura o luto de cada um, às vezes a pessoa fica ali dois anos, sofre para o resto da vida, evidentemente, mas até conseguir retomar alguma coisa, alguns caminhos, as pessoas sofreram muito. E aí os parceiros amorosos já estão levando uma outra vida, tem gente de família que morreu, quem era criança cresceu, enquanto eles estão chegando, como se fosse o dia seguinte, eles não envelheceram, etc. E aí você tem essa brincadeira, eu sou, Rogério, viciado em filmes, é a influência Back to the Future, de Volta para o Futuro, eu sou absolutamente viciado em filmes que tenham viagem no tempo, filmes e séries. Aí eu estava reparando no crédito de Manifest, e tem ali a produção executiva do Robert Zemesk, que é o diretor de Back to the Future. Exatamente, é ali um dos responsáveis por de Volta para o Futuro. E ele também deve ter isso, a qualquer momento eu vou ler as entrevistas com ele, se ele der e tal, porque eu acho uma maneira muito interessante brincar com o tempo e ver como é que os personagens se comportam diante daquela situação inusitada, e claro, todas essas situações que a ficção traz permitem que você explore ali os valores humanos e façam as pessoas refletirem o que elas fariam naquela situação absolutamente inusitada. Você sabe que a premissa do Manifest me deu uma ideia meio de série antagonista, imagina o Ulisses Guimarães voltando, de repente, para a política brasileira uns cinco anos depois, ou dez anos depois, do acidente de helicóptero, que os corpos nunca foram achados. Então seria uma espécie de Manifest político brasileiro. Nossa, esse é pessoal da antiga, só ia se assustar com o Brasil de hoje, quem conseguiu ir ficando mais sujo ainda na política. É claro que autoritarismo a gente já teve ao longo da história, agora a corrupção, a blindagem da classe política, realmente, acho que muitos brasileiros gostariam de pegar um avião para daqui a cinco anos, só para dar uma espiadinha, ninguém quer envelhecer cinco anos, as pessoas querem passar mais tempo aqui, por pior que o país possa parecer no momento, mas muita gente quer ali ver como é que está o futuro. E é desse anseio que rende esse tipo de dramaturgia. Algo mais aí a acrescentar? A outra dica... Aproveitar que é a primeira vez, pode falar suas séries favoritas e tal, a gente já está aqui na boa. Serei econômico para não abusar da paciência dos espectadores. E para não perder assunto para a próxima semana. Exatamente. Quem guarda tem. Então, a segunda dica é uma dica de livro, é este livro que eu tenho aqui, chama-se Latinha em Pó, um passeio pela formação do nosso português. Foi editado pela Companhia das Letras e a do Caetano Galindo. O Caetano Galindo é um professor e tradutor de literatura que pega desafios difíceis. Ele é tradutor do James Joyce, ele é tradutor do C.S. Félio, ele é tradutor de coisas especialmente difíceis de traduzir em língua inglesa. E nesse livro, como o subtítulo diz, ele faz um passeio por como a língua portuguesa foi se formando desde a ocupação romana da Península Ibérica até o domínio árabe, depois a Reconquista. Enfim, como o português brasileiro foi se formando e foi chegando a ser o que é. Tem a parte em que ele fala da influência africana, mas tudo isso é de um jeito não acadêmico. Quer dizer, o livro parece uma aula falada, uma transposição escrita de uma aula falada. E ele flui muito bem, tem uma série de curiosidades, tem uma série de casos legais sobre... Enfim, é toda uma história do português brasileiro, de como ele se tornou o que é hoje, essa língua que nós estamos falando hoje. E se você tem alguma curiosidade, algum espírito aventureiro de mergulhar na história que faz você falar, você e eu falarmos como estamos falando hoje, eu recomendo muito o livro do Galindo. Acho que vocês vão se divertir. O título, mais uma vez, pode mostrar a capa aí. Latim em pó. É uma citação do outro Caetano, o Veloso. Latim em pó é uma expressão de língua, aquela música do Caetano do meio da década de 80. E aqui serve para resumir o português, que é uma espécie de latim em pó, que sobrou do latim falado na época do Império Romano. Os erros, inclusive, deram origem a uma nova língua, que é esta riquíssima língua em que nos comunicamos hoje. Legenda por Sônia Ruberti